C.T.com Bissado Especial 2016 E ela hoje tá sem juízo Soltar na rua em destaque Quer fazer turnê nos frevos da cidade Malícia, nas curvas dessa mina tem de sobra Olha que intima, viajei na lombra Costa de funk, viaja no rap Depois da meia noite o que consta Elas aderem de coração pra gente Não tem que ir mais 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 Carlinhos Comendo o que é ponte, jota, cadjeta Whisky, playtime, só pra completar a festa Hoje a noite é eu e ela Prazeres momentâneos Ser feliz parceiro sempre foi o plano E hoje ela quer ser livre e longe dos problemas Esse fumo de uísque que hoje é sexta-feira Coração tá sofrendo e daí quem tá ligando Confisa as amigas pra hoje a noite tá chamando Hoje ela quer tá livre, leve e solta Perfume exalando, vestido curtinho Corpo tatuado no espelho se exibindo Ligou na amiga e perguntou aonde era o balai Mandou um tal de ex aí pra casa do Independentemente, já pensou com a mente Coração brindou Até que tal tem o que disse Então avisa que essas menina hoje tá problema, hein Jeitinho sexy mais longe dos emo Você tá livre, leve e solta Quer curtir o agora sem pensar no amanhã? Encheu o copo de tequila Brindou com as amigas, outro drink, outra noite De novo ela vira Hoje ela quer ser livre e longe dos problemas Esse fumo de uísque que hoje é sexta-feira Coração tá sofrendo e daí quem tá ligando Confisa as amigas que hoje a noite tá chamando Hoje ela quer tá livre, leve e solta 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 Hoje ela quer tá livre, vem no peão comigo na city Gata relaxa que eu te mostro o fim do arco-íris A noite com vida, íntima nessa brisa Ela socializa e maloca legaliza Melanina sensual, põe fogo na pista Prazer a dois, o ideal, jogo da conquista Lua de prata brilha, reflete nessa mina Minha black bombom, nosso esquema vira Deixa essa drama sensualizar Hoje eu tô tipo... Dê um aqui, Dê um aqui, Dê um J-B E daí quem tá ligando, avisa as amigas que hoje a noite tá chamando Hoje é um inquérito alívio, leve e sofrá Ela é alerquina, só curte bandido, pois é mulher de coringa Usa sedução, disposição pra qualquer fita Ela é alerquina, só curte bandido, pois é mulher de coringa Usa sedução, disposição pra qualquer fita Ainda atraente, só não pode se apaixonar Porque ela é alerquina Olhar envolvente, andar atraente, jeitinho carente Mas ela é bandida, toda linda, descolada, rebolada, agressiva Incomodos, coringa Oh mulher experiente Seu cheiro fascina Sorriso artificioso, jeito de menina O cabelo perigoso, encanta, domina Não caia na teia, serei alerquina Poder de domínio, sedução, onde mora o perigo, meu irmão Enche o bolso de Unai e a Planaltina Quantas tretas e casinhas estraladas pelas alequinas Lada, cilada, ela não é tua Dá mole pra ele, ainda morre na sua Não vem que não tem, ela não é de ninguém Só visão, lucro, luxo, só quer se dar bem Em cima de playboy, coringa também Se foi doce, cara e doce, tem que ter, tem que ter Tem que ostentar, suas fantasias Tem que sustentar, procuras compulsivas Não brinca e fique estreito pra não se magoar Cuidado pra não ser, a próxima vítima Olha o playboy Carro importado, com saldo bancário Bombado, inchado, se acha o máximo Abaixa o vidro, estrondo o som com a gata do lado Mas ele não tá ligado Que ela é a lerquina E na madruga gasta seu dinheiro com os coringa Na sola muda, já tá marcada a casinha E não se iluda, coração de geno, flor que espinha Faça tudo com ela, só não vá se apaixonar Porque ela é a lerquina Só curte bandido, pois é mulher de coringa Usa sedução, disposição pra... Alquírio O pensamento bandido Maliciosa, diabinha, mas cheira o perigo Onde chega ela rasas, recalca, disfarça Ela é beleza rara Chama atenção, deixa de cara Em dó e dá playboyzada Depois a noite, sete, os cheiros Fica até mais tarde Gosta de luxo, quer frevo Adere a malandragem A rua atrai, a noite chama As amiga consta Escama de peixe, amarula Plante, maçã e maconha Gosta da noite É tudo na frente da princesa Do que, do que, do que, do que, do que Obissado Aqui, a qualidade Arroia sedutor de modelo É atraente e sensual Mulher perigosa Tem delas que te provoca no fim Cheiro de pólvora Tem dom de seduzir É top de short No canto da sereia Eu vi vários cair Doma da noite Doma do tempo No ofensiva por fora Perigosa por dentro Por onde passa Deixar seu veneno Não importa Com a vida Só vejo um aumento Não pede o perdão Não perdoa ninguém Viver na loucura Da droga Mas refei Pela madruga Tentar se dar bem Num projeto Futuro Só presente Com bem Ela é beca Ela é frevo Ela é festa No gueto Sempre tá no porre Atrás de dinheiro Cola com os patrão E buscar de respeito Sabe que quem vê Se é quem chega primeiro Aparenta ser forte Não demonstra o medo Aprendeu que na vida Tudo é passageiro Ela é bela Ela é linda Se olhar te facinho Enlouquece a perifala É a lerquina Da história e quadrinho Pra vida real Se liga Ela é a lerquina E os mocegos Pagam pau Jeitinho delicado Andar atraente Perfumada Tem veneno de serpentes Tamanco de salto alto Calça colada no corpo Jeito de piriguete Deixar qualquer homem louco Mas cuidada É comédia Pra não vacilar Ela é mulher de coringa E ele pode te matar Ela é a lerquina Só curte bandido Pois é mulher de coringa Os acertados Vão, quírio DJ Carlinhos Aqui sim Nós coloca Ela é a lerquina Só curte bandido Pois é mulher de coringa Usa sedução Disposição Pra qualquer vida Não dá atraente Só não pode se apaixonar Porque ela é a lerquina Da Com o estado especial 2016 Malandro sai da troca só quando o sol se sai, né? Ficar só sem casa não dá mais Eu preciso da batilha, já trouxe a vodka Fazer uma clandestina tipo aquela alucinógena A rotina tava sádica, nostálgica, robótica Eu só precisava de alguma coisa mais horócrita Mas ouvir o sol na esquina, sou eu, o cachorro do breuque Antes não dormi, agora dormi, pra quê? Sou do luar do rosto, eu fumo mais cedo pro velho Vem, 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 vem Eu tô meio sem medo, timamente, timamente Eu tô meio sem medo, timamente, timamente Ando meio sem medo, timamente, timamente Vivo meio sem medo, timamente, timamente Eu não tenho mais medo E aí, filho, tu viu o Isaura? O Isaura foi ali, no camelo e já voltam Buscar um verdinho, daqueles in Na rua da escola, uns de spin Outros tim-tim, uns ri, outros chora E nós tamo aí, longe do fim Vai vir, mas demora Liberdade primeiro, com música e dinheiro Saúde, paz e fumaça, fuga dos rotineiro Que vem os verdadeiro, e foda-se os fuleiro Então cai pra dentro, esbagace, cai pra dentro Eu tô começando aqui, a qualidade passa a diferença Do clandestino ao canto da sereia E tamo aê, de sorte e vida alheia A residência é simples, mas castelo faz princesa Eu vou de weed de novo, rotina, meu ovo Os moleque que elas gostam é adrenalina cabuloso Eu sou mais um nativo desse sertão de pedra Herdeiro da disciplina e do ninguém me dera Desfrevi eu naquela, com ela ou sem ela Admiro a moda, mas amo essa passarela Desfila que quando eu tô com a matilha As gostosa bela, que bela Bota fogo nessa porra, nego acelera E tava eu, era os loucos pela noite por aí E tava eu, era os loucos pela noite por aí E tava eu, era os loucos pela noite por aí São quatro horas da manhã Um bode de gelo Eu tô meio sem medo Eu tô meio sem medo Ando meio sem medo Vivo meio sem medo Eu não tenho mais medo Sabe o que eu tenho Porque eu tenho Que o dinheiro não pode comprar Só vai ver meu navio Quando o seu barco afundar Meu quintal vai virar praia, a rua vira mar Meu carro periate, minha mina popstar Porque eu tenho que o dinheiro não pode cobrar Só vai perder o nosso dinheiro quando o céu vai passar Eu ganhei esse céu azul e um print ao desempenho De graça tenho mar e a vida como um prêmio só De ter um rolê, ter um pra nós beber Ter paz pra desfrutar, ter mais pra conhecer, viver Goldin botou mais seis caras pretas que a nave sentou Fui no rolê no privê que quase desmoronou É o que aumenta o desgosto dos pé na guela O que arde na sua mente é saber que nós é favela Então pera, o que se leva dessa vida? As flores mais belas, nasci onde ninguém cultiva Sou cria das esquinas de quebra que nego pira Fã de adrenalina dos corre do rolê com as mina Imagina, imagina Este meu quintal vai virar praia A rua vira mar Meu carro vira iate, minha mina popstar Porque eu tenho que o dinheiro não pode comprar Só vai ver meu navio quando o seu barco afundar Meu quintal vai virar praia A rua vira mar Meu carro vira iate, minha mina popstar Porque eu tenho que o dinheiro não pode comprar Só vai ver meu navio quando o seu barco afundar Carlinhos Já virei na oeste, no fluxo, na sul Fumei um na norte, na leste, mais um Merecer os privê, os fumê, subar ou se fuder Ainda vamos ter mais de um E se eu tô a pé, conheço a quebrada inteira Viver da sua maneira é consequência da proposta Hoje o frevo é no barraco de madeira Vou com ela, porque eu sei que ela gosta Hoje o que menos importa é o dinheiro É o dinheiro É o dinheiro Hoje o que menos importa é ter dinheiro É o dinheiro Foda-se o dinheiro Hoje meu quintal vai virar praia A rua vira mar Meu carro vira iate, minha mina popstar Porque eu tenho que o dinheiro não pode comprar Só vai ver meu navio quando o seu barco afundar Meu quintal vai virar praia, a rua vira mar Meu carro vira iate, minha mina popstar Porque eu tenho que o dinheiro não pode comprar Só vai ver meu navio quando o seu barco afundar Bem, 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 bem Oh, Guilho DJ Carlinhos Aqui sim Nós coloca é no 18 Um, Guilho Um, Guilho Fui atraído pelo cheiro Que exalava sobre a luz do luar Inconfundível vem pra me despertar Irresistível me convida pro rolê Seu perfume é de prazer com Chandon Marcas de batom e whisky Oh, oh, oh Prazer com Chandon Marcas de batom e whisky Oh, oh, oh Dama da noite Dama da noite Sorria Você está sendo amada Bandida Mais bela da Quebrada Simplicidade vivida, emoção contida A sua batida do meu coração Onde passa a seguida Flow da minha vida A mina que inspira minha canção Negar, não adianta negar, cê vai negar pro nego que te quer, não Negar, sem asas vamo voar, só você se entrega pra ser minha mulher Dona do meu pensamento, me faz viajar parado Eu me perco nas curvas, do seu corpo tatuado Um sorriso indecente, desperta meu coração Marcas de batom, roupas de onda das achas Que é traído pelo estilo Que exalava sob a luz do luar Inconfundível, vem pra me despertar Inresistível, me convida pro rolê Seu perfume é de prazer, conchandor Marcas de batom e uísque Prazer, conchandor Marcas de batom e uísque Oh, oh, oh Dama da noite Dama da noite Ela só quer curtir Ser feliz Comissado Aqui, a qualidade passa a diferença Quer dose de prazer concentrado Ela só quer curtir Ser feliz do meu lado Me chama pra sair Quer dose de prazer concentrado Junto e misturado Com taças de chandão e uísque Espanja a humildade Mas só vive na elite Requinte Andar de salto alto e aro vinte Perfeita perfeição Perdição na suíte Ao cair da noite Ela me convida Pra sonhar acordado E ao amanhecer Sempre me desperta Com um beijo apaixonado Eu só quero viver Bem distante De problema ou errado Do jeito certo Te liberta das algemas Beijo 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 Fui atraído pelo cheiro Que exalava sobre a luz do luar Inconfundível Vem pra me despertar Irresistível Me convida pro role Seu perfume É de prazer É com chandon Marcas de batom E whisky Oh oh... Prazer É com chandon Marcas de batom E o uísque, oh, oh, dama da noite Dama da noite Dama da noite A lua que eu te dei C.T. com Um episódio especial 2016 Pisei onde ninguém pisou Chorei as lágrimas que ninguém chorou Sangrei a esperança que ninguém sangrou Não vou mais caminhar onde você andou Então viva o seu melhor, que eu vivo o meu melhor Viva o seu melhor, que eu vivo o meu melhor Viva o seu melhor, que eu vivo o meu melhor Viva o seu melhor, que eu vivo o meu melhor Momentos inversos, sentimentos of force Ela gosta do meu gosto, mas não gosta do que eu gosto Olha o maloqueiro aqui, onde sempre deve estar Nesse mundo de louco, mas te fez apaixonar Não vai adiantar ter Vários beijos, vários amores intensos Várias paixões expostas, mas só eu no pensamento B.A.B.E.G. Bova o seu melhor, que eu vivo o meu melhor Garminhos Veja o meu ruim da lua, ou no sol Na rua, ou no mar Vou vivendo o meu melhor, do jeito que me viu passar Cada sonho, cada som, sei que vou sempre estar Então vivo o seu melhor, mas vou fazer você lembrar O que foi bom não se esquece jamais O que foi bom não se esquece jamais O que foi bom não se esquece jamais Eu sou melhor, mas vivo os prazeres que a vida traz A lua que eu te dei Não pôde demonstrar o amor Eu nunca soube ser Obrigado, aqui a qualidade Eu tinha muita diferença Chorei as lágrimas que ninguém chorou Sangrei a esperança que ninguém sangrou Não vou mais caminhar onde você andou Então vivo o seu melhor, que eu vivo o meu melhor 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 Fazer da vida um brinde Que longe fui maçor Pra esquecer o passado Uma noite de amor Enquanto o sol beijar a lua Eu vou que vou no acão Beijando a vida de novo Todo o sol que eu te dei Então deixa que eu vou viver o meu melhor Vou catar uma lombra na esquina flutuada Realizar dessas meninas Sonho de consumo Fazer de senhora a mãe de cada uma delas O que foi bom não se esquece jamais O que foi bom não se esquece jamais O que foi bom não se esquece jamais Eu vivo o meu melhor Mas vivo os prazeres que a vida traz O que foi bom não se esquece jamais Eu sou da fatela Ela é lá do Parkway Eu na rua de terra Ela nas E4 do pai Eu não corri na quebra Ela nas aulas de inglês Mas quando eu tô com ela Pra isso tudo tanto faz Não me importa a chuva Como foi e onde Quando tô contigo Tudo que é a nossa volta Não tem valor Me vi no seu nome E o que interessa nessa vida Não é o que tenho E sim o que sou Deixa o maloqueiro falar No seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o maloqueiro aqui falar No seu ouvido o que você quer ouvir Yo, sei que cê gosta disso Olha aqui pro bandido Tô pronto pro perigo E pronto pra te B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B. E pra quem veio de um mundo sobra onde os planos são outros Vai se sentir bem mais seguro aqui nos braços do louco No horizonte, não é o limite A vida é pra gente viver Da sua mansão até a minha kit Momentos que cê não vai esquecer Então salta esse cabelo e vem Tira essa roupa, fica louca, me deixa insano Eu sou da cabela, ela é lá do Parkway Eu na rua de terra, ela nasceu com a tudo pai Eu nem corri na quebra, ela nas aulas de inglês Mas quando eu tô com ela, isso tudo tanto faz Não me importa a chuva, como foi e onde Quando tô contigo, tudo que é a nossa volta não tem valor Me diz no seu nome, e o que interessa nessa vida Não é o que tenho, e sim o que sou Deixe o maluqueiro falar No seu ouvido o que você quer ouvir Deixe o maluqueiro aqui falar No seu ouvido o que você quer ouvir AJ Carlinhos Aqui sim Nois coloca é no 18 Om hus 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 fusior Tchau, tchau, tchau. Mas na beira na rua aglomerou Atenção das mulheres voltada a mim Coração de vagabundo se interessou E hoje eu tô tipo um astronauta Andando de nave Coração das donas bate de acordo com os graves Vivo viajando no mundo da lua Grave bate alto e faz tremer o chão da lua Hoje eu tô tipo um astronauta Andando de nave Um astronauta de nave Hoje eu tô tipo um astronauta Andando de nave Um astronauta de nave Na beira linda, som pesado e o grave estralando Faz 29 graus, hoje o sol tá rachando Flutuando no asfalto, passo na imperial Samamba Norte, hoje o dia vai ser bem legal E cada acelerada é um tiro que o cupido dá Coração vai sofrer se a bala te acertar E até Detran é fã Os cara não aguenta Nós roletando de portada e cigarro de menta Fogado com cara de play, devagar na pista Se vim atrás de algum atriz Tu me perdi de vista 20 por hora, esse é um bravo, não tem se te presta E não tem coração de fêmea A gente não se interessa Andando de nave Coração das donas bate de acordo com os graves Vivo viajando no mundo da lua Grave bate alto e faz tremer o chão da rua Hoje eu tô tipo um astronauta Voando de nave Um astronauta de nave Hoje eu tô tipo um astronauta Voando de nave Um astronauta de nave Pira, pira, boy, pira, pira, boy Pira, pira, boy, pira, pira, boy Pira, pira, boy, pira, pira, boy Pira com o rouco da nave Pira com a nave no chão Salve neguim, já tô no cross Onde você tá? Passa na casa da Bruninha, ela foi se arrumar Tá com mais quatro amigas Querendo uma balada Hoje não vai ter futebol Mas vai render pelado E agora são duas naves em Brasília City Cinco mulher, eu e um passa Deus nos dê limite Bom equipado, bolso cheio Vão entrar em choque Paldi de gelo, coconute, amarula, ciroc Nem sei que horas vou dormir Hoje tomei pra frente Mas não lhe dei tem um orgão Sem mulher presente Se ela quer andar de nave e viajar pro céu Vai ver as estrelas de perto E prova do meu mal Um astronauta andando de nave Coração das donas bate de acordo com os grave Vivo viajando no mundo da lua Grave bate alto e faz tremer o chão da rua Hoje eu to tipo um astronauta Voando de nave Um astronauta de nave Hoje eu to tipo um astronauta Voando de nave Um astronauta de nave Pira, pira boy, pira, pira boy Pira, pira boy, pira, pira boy, pira, pira boy Pira com o rouco da nave, pira com a nave no chão CP com o Dom Que te faz cheirar a roupa É o cheiro do petróleo, que ela está inalando de mim Eu posso trocar seu óleo, então vem sobe em cima de mim O cheiro da gasolina, que te alucina, faz você perder o chão O cheiro da gasolina, que pinta o clima, faz você sentir tesão Ela quer fazer pose no meu carona Ela quer fazer pose no meu carona Ela quer fazer pose no meu carona Ela olhou quando eu passei, eu te impressionei Gata demais, pensei, até pisei no freio A gente junto é um casal de cinema Entrar no carro eu não vejo problema Fingi de difícil, tenho compromisso também Mas tem o carro louco, a atitude arde sem Segredo nosso é esparro, só quem sabe disso é nós dois e o carro É o cheiro que te deixa louca Que te deixa louca, que te deixa louca É o cheiro que te deixa louca Que te deixa louca, que te faz cheirar a roupa É o cheiro do petróleo, que ela está inalando de mim Eu posso trocar seu óleo, então vem sobe em cima de mim O cheiro da gasolina, que te alucina, faz você perder o chão O cheiro da gasolina, que pinta o clima, faz você sentir tesão Ela quer fazer pose no meu carona Ela quer fazer pose no meu carona Ela quer fazer pose no meu carona E tá geral se perguntando, desconfiando, qual o perfume que eu tô exalando De giro dentro do chevette, nas 17, com as piriguete A intenção é essa, não tenho pressa Se tu quer diversão dentro do carro é minha festa Mostrei o meu valor e só quem sabe viu Igual a mim não tem ninguém, igual você tem mil Que liga toda hora, se eu não atendo chora Mas ninguém sabe do amanhã, vamos viver o agora Esquece a timidez, agora é nossa vez A lua valoriza ainda mais a sua nudez É o cheiro que te deixa louca Que te deixa louca, que te deixa louca É o cheiro que te deixa louca, que te deixa louca Que te faz tirar a roupa É o cheiro do petróleo Que ela está inalando de mim Eu posso trocar seu óleo Então vem sobe em cima de mim O cheiro da gasolina que te alucina Faz você perder o chão O cheiro da gasolina que pinta o clima Faz você sentir tesão Beijo, beijinho, 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 beijinho Aqui sim, nós coloca, é no 18 Ela quer fazer pose no meu carona Ela quer fazer pose no meu carona Ela quer fazer pose no meu carona Atende o telefone, que eu quero te fazer um convite Gata, atende o telefone, tem mais de mil rolê na city Existe mais de mil lugares, pra se perder e agente viar Existe mais de mil lugares, vai enlouquecer e ver o sol raiar No vale, na rua ou no fevo, ou quem sabe no hotel 5 estrelas Pra na saudade, fazer o que a gente fez A química foi de verdade, vamos repetir outra vez Quem sabe a gente até namora E fica até um pouco mais Se o clima esquentar na hora Nós pula por banco de trás Vamos esquentar o clima Será que essa gata anima Formar um casal perfeito Tipo obra prima Eu quero o gosto da sua boca Misturado com tequila Teve várias pretendentes Mas você furou a fisa Veio na medida certa A dose perfeita Embriaguei no seu decote Acertou nessa receita Por um momento viajei É cada curva perigosa Pra esse carro sem trem Atende o telefone Que eu quero te fazer um convite Atende o telefone Desiste mais de mil lugares Pra se perder e a gente virar Desiste mais de mil lugares Pra enlouquecer e ver o sol raiar No baile, na rua ou no frevo Ou quem sabe no hotel cinco estrelas No baile ou na rua ou no frevo Gata eu estou a fim de revelar Pra matar a saudade Pra matar a saudade Fazer o que a gente fez A química foi de verdade Vamos repetir outra vez Quem sabe a gente até namora E fica até um pouco mais Se o clima esquentar na hora Mas pula pro banco de trânsito Eu te liguei, quero revela Vai que pá, tá suave, hein? São mais de mil opções Mil lugares na cidade Mas seu beijo nem mil Mulheres que eu provar Vou conseguir degustar Do beijo que só tu dá Já não sei de qual que é Se é amor ou tensão Emoção? As vezes sim, nega As vezes não Agenda cheia é certeza que eu nunca fico só Se hoje nós não se amarra Vou procurar outro nó Tende o telefone Que eu quero te fazer um convite DJ, 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 DJ Aqui sim, nós coloca é no dezoito Existe mais de mil lugares, pra se perder e a gente virar Existe mais de mil lugares, pra enlouquecer e ver o sol raiar No baile, na rua ou no frevo, ou quem sabe num hotel cinco estrelas No baile ou na rua ou no frevo, gata eu estou a fim de revelar No baile ou na rua ou no frevo, gata eu estou a fim de revelar Obrigado Obrigado Obrigado